Buenas! Então agora vamos de acerca de, acerca de e acerca de. Ó, dúvida cruel. Houve erro no emprego do acerca de em qual alternativa? Então, primeira, a, nós retornamos a PM há cerca de um ano. Outra, há cerca de 50 mil militares na PM. As duas estão corretas. É o a do verbo haver. Na primeira ocorrência, sentido do verbo fazer, indicando tempo decorrido. Faz cerca de um ano. Agora, há cerca de 50 mil militares. É o a do verbo haver, indicando sentido de existir, indicando quantidade aproximada. Existem cerca de 50 mil militares. Então as duas primeiras estão perfeitas. Letra C. Não falávamos acerca de concurso na PM. Estou a cerca de 100 metros de um quartel da PM. O primeiro, está certo. É o a cerca de, indicando assunto, temática, a respeito do concurso, sobre concurso. Perfeito esse. Agora, estou a cerca de 100 metros? Aí está o erro. Esse A é separado e ele é só uma preposição, indicando uma distância aproximada. Então aqui está o erro. Gostou? Então agora curte e compartilhe com alguém que precisa conhecer e redigir certinho.